A prática de exercícios físicos aliada à luta contra o câncer tem sido tema de estudos científicos desde 2012 e tem demonstrado os benefícios dessa prática para os pacientes. No Hospital de Norabelo, as pacientes recebem auxílio de profissionais de educação física para melhor condicionamento físico. A iniciativa surgiu do projeto de pesquisa da professora de educação física Franciléia Andrade e atualmente beneficia cerca de 15 mulheres na fase inicial ou final da luta contra o câncer de mama. Segundo a pesquisadora, os pacientes diagnosticados com câncer possuem fragilidades nas musculaturas e no condicionamento físico devido às sessões de radioterapia e o estímulo desses músculos é favorável para o bem-estar das pacientes. O aumento da força, o aumento da amplitude de movimento, principalmente da articulação do ombro dessas mulheres que são afetadas devido à cirurgia e alguns efeitos adversos que acontecem por meio do tratamento delas, por meio da rádio, da quimioterapia. Há uma perda grande da capacidade funcional delas. A atividade física vem como uma forma de mudar, ajudar nessa situação com a qual ela está passando, uma situação difícil em termos da sua condição de saúde e acaba melhorando esses níveis, tanto de ansiedade, depressão acaba diminuindo, aumentando a capacidade funcional dessas mulheres, assim a qualidade de vida com certeza tende a ser melhor. Os exercícios executados são supino reto, agachamento, remada curvada e flexão de joelho unilateral. A paciente Maria da Conceição, diagnosticada com a doença em janeiro do ano passado, após o exame de toque, afirma que o projeto a auxiliou a criar novos hábitos. Me ajudou muito porque no início eu estava com 78 quilos e hoje eu estou com 56 quilos, auxiliar na alimentação, na forma de como você vai fazer os exercícios, porque assim, ao primeiro momento a gente pensa que é muito esforço, mas com o profissional do lado se torna mais fácil. A paciente alerta as mulheres aos cuidados necessários com a saúde na prevenção ao câncer de mama, aproveitando o período da campanha Outubro Rosa. Se toquem mais, que façam os exames, preciso, ultrassom, né? Então assim, para que possa descobrir o quanto antes. E ao descobrir que não tenham medo, que se apeguem a Deus primeiramente e que corra atrás, para que assim possa ser diagnosticado logo e fazer todos os exames. E aí A CIDADE NO BRASIL